Boa noite. Nós vamos falar de qualidade do leite, tá? Pra quem não sabe aí o assunto, né? A Eco Diagnóstico é uma empresa de diagnóstico rápido e tem a linha humana e veterinária. Hoje a nossa live é a parte veterinária. Vamos lá. Ah, agora sim. Boa. O negócio é ser celular velho, celular novo não dá certo. Não dá, não. Tudo certo, né? Todo mundo tá escutando bem aí, professora, você também. Tudo certo, né? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou. Tá, beleza. Então, ótimo. Então, vamos lá, gente. Vamos começar o assunto aí. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Pra quem não me conhece, meu nome é Adriana Silva. Eu sou da equipe Eco Diagnóstico, né? Da linha veterinária, como eu estava falando pra vocês. E faz parte da linha Milk, junto com o Bruno e com o Felipe. O Bruno começou essa ideia de live aí na semana passada, falando um pouquinho sobre hipocalcemia em vacas de leite. E aí, hoje, a gente vai continuar o assunto aí, falando mais sobre qualidade de leite, com a professora Joana, que é professora da PUC Minas, com pós-graduação aí em inspeção e tecnologia de leite, né, professora? E eu fui aluna dela, aliás, eu sou aluna dela, né? Eu aprendo muito com ela aí diariamente. E eu queria agradecer à senhora por ter aceito esse convite. Inclusive, por estar sempre aceitando os meus convites, né? A senhora tem me ajudado muito. E não só na linha de leite, né? Mas em várias coisas aí da vida mesmo. E hoje eu sou uma amante do leite. Inclusive, estou aqui e a senhora tem me inspirado, então a senhora faz parte disso. Então, muito obrigada. Vamos começar aí esse bate-papo. Então, para a gente começar, o assunto, a qualidade do leite, é muito amplo, né? E aí, veio à tona, mas aí depois que mudou a legislação, né? Com essa nova instrução normativa. O pessoal liga muito isso, né? Como é que funciona? Comenta um pouquinho mais para a gente aí sobre isso. Bom, boa noite. Bom, boa noite, gente. É um prazer. Obrigada, Adriana, pelo convite. Você sabe que eu estou sempre aberta mesmo. Gosto de falar do assunto. Gosto de disseminar o assunto. E fico feliz que os alunos gostem de ouvir sobre esse assunto. Fico feliz que você me deu a oportunidade de escolher. Então, para quem não sabe, eu tive a oportunidade de escolher. E eu fiz de propósito. Escolher um tema amplo. Eu fiz de propósito. Então, eu sei que eu não vou atender as expectativas de todos. E eu acho que a intenção é essa. Porque esgotar o assunto, ou só falar da legislação, ia ficar muito chato. Mas é verdade, né? É verdade que a legislação, ela está aí gritando a todo momento, né? Mas a gente sabe que, até em tempos de coronavírus, né? A gente fica até sem saber quem que está aqui online, né? Mas tem muita gente leiga no assunto, né? Exatamente. É importante a gente falar e frisar isso. O quanto que é legal. O quanto que nós temos leis atuais. E que desde 1997, 99, a gente começou esse programa de controle de qualidade. Programa de melhoria de qualidade no nosso país. E isso é bonito demais de ser visto. E apesar da gente ver aí as blogueirinhas, né? Às vezes fazendo comentários indevidos, né? Usando, falando mal do leite ou de forma inapropriada. A gente fica feliz. Porque fale mal, mas fale da gente, né? Que aí dá a oportunidade da gente ter voz, né? Então, fico muito feliz. Eu gostaria de começar até esse assunto, Adriana, trazendo a palavra de um texto que eu li em 2002, do João Walter Durr, né? Eu te falei que eu estava procurando esse texto e eu achei ele, né? Então, ele diz que entregar, fornecer leite de qualidade não é uma opção. Então, entregar leite de qualidade para o nosso consumidor é um compromisso. E ele termina essa frase dizendo que é um compromisso da cadeia láctea. Então, você que está nos assistindo, se você for estudante, se você for veterinário, se você for zootecnista, for agrônomo da área da cadeia produtiva de leite, se você é produtor, se você é o dono da fazenda, se você é o gerente, se você é o estudante, se você é a minha professora, que já foi um dia, né? Estou torcendo para a professora Mônica aparecer por aqui. Então, se você faz parte da cadeia do leite e fazemos, nós todos temos o compromisso. E eu acho isso tão bonito, Adriana, porque a gente está em tempos de coronavírus e está muito claro que o pior ou melhor momento que a gente pode ter daqui as próximas semanas é um comprometimento de todos. Isso está tão óbvio, né? Mas, às vezes, na rotina a gente esquece disso, né? O quanto que o compromisso tem que ser de todos, de todos. Então, eu acho isso bonito demais. E a gente sabe que é desde a fazenda, né? Até a gente aqui, consumidor. E como que isso pode ser feito, professora? Como que o produtor, o laticínio, a indústria, qual que é o papel de cada um para poder prezar por essa qualidade de leite? Para que ele chegue até o consumidor com essa qualidade aí? Bom, ótima pergunta e queria, então, começar dizendo o seguinte. Antes de começar aqueles complôs, aquelas teorias da conspiração, né? É de interesse de todos. Não é possível um produtor que vende leite querer que o leite dele seja ruim. Não é possível que a indústria que vende para o consumidor queira de forma proposital e estamos falando de forma genérica, não estou falando de casos pontuais. Queira vender um produto de qualidade ruim, né? Então, aqui a gente não está fazendo a apologia para todo mundo beber leite. Eu acho que bebe leite quem quer, come carne quem quer, come brócolis quem quer. A gente come e bebe o que a gente quiser. A gente sabe o que... O nosso próprio autoconhecimento, a nossa própria capacidade de escolha, sabe nos dizer o que é bom, né? Mas é importante a gente entender que todos da cadeia têm interesse. Então, produtor rural, então você aí que seja produtor rural, se estiver aqui nos ouvindo, ouvir as gravações, né, Adriana? Vamos deixar depois gravado? Isso. Porque às vezes o pessoal está na hora de dormir para poder acordar às quatro da manhã, né? O cestor de produtor rural não é igual o nosso, não, né? Então, você que é produtor rural, que você se sinta conectado e importante dentro do fornecimento de alimento seguro, né? Então, a palavra-chave aqui é segurança do alimento, né? É inocuidade. E começa com controle leiteiro, né? Com controle desses animais, com a saúde da glândula mamária, com os processos de higienização dentro da sala de ordenha, com o uso racional dos antibióticos, né? E o uso racional, por exemplo, de antibiótico ou de qualquer outro tipo de medicamento, ele só é possível com as vacas felizes, né? Quem viu meu post, quem está acompanhando aí a Embrapa, que acabou de inaugurar um composto de barne, que é chamado vacas e pessoas felizes, né? Então, vacas felizes é que faz um leite seguro, é que faz nós, que somos técnicos, podermos trabalhar de forma racional, de forma sustentável, ao utilizar, sim, os medicamentos que a indústria farmacêutica oferece, mas de forma racional. E forma racional é animais saudáveis, eventualmente adoecendo, né? A gente não quer ver animal adoecendo o tempo todo, a gente maltratando e dando remédio. Essa realidade, ela não existe para quem não está dentro do campo, né? Quem está aqui nos assistindo e que está dentro do apartamento e não conhece essa realidade. Ela não existe porque não tem o menor propósito, né? Isso. Ô, professora, e para ficar um pouco mais claro, a senhora tocou no assunto aí de resíduos antibióticos, né? Como que o consumidor consegue ficar mais tranquilo dentro de casa, né? Explica um pouquinho qual que é o processo que a indústria, o lacínio, faz para garantir que esse leite, né, chegue até nós, consumidores, sem resíduos antibióticos, né? Com o mínimo possível. Bom, a primeira coisa, eu gosto sempre de... Porque país desenvolvido tem leis bem desenvolvidas. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar, apesar de brasileiro não acreditar em lei, é que nós temos uma legislação muito bonita e muito criteriosa no que diz respeito à segurança dos alimentos, tá? E incluindo, né, já dentro, assim, de legislações muito atuais e modernas, como de Europa e Estados Unidos, incluindo aí o controle sistemático, né, de resíduos de medicamentos veterinários e outros contaminantes, né? Existe um programa, que é o Programa de Controle de Resíduos e Contaminantes, se eu não me engano, está desde 1999, eu acho, né? Onde a gente estabelece critérios máximos de resíduos em leite, carne, ovos, mel, pescado, né? Que vão de acordo com o Código de Alimentares. Então, primeiro de tudo isso, a gente tem uma legislação, a gente tem alguém que inspeciona, inspeciona dentro do laticínio, para que o laticínio, né, possa se sentir obrigado a fazer essa análise, apesar que a gente sabe que já é de interesse da indústria, independente da legislação, para o quê? Para garantir o consumidor a comprar aquele produto e encontrar naquele produto o que está escrito no rótulo, né? O que está escrito no rótulo? Leite. Qual é o ingrediente do leite? É leite, né? Então, o produtor, né, ele tem uma obrigatoriedade de atender a norma do medicamento, que é aplicar esse medicamento quando for necessário, né, e inutilizar o leite para consumo humano durante o que a gente chama de período de carência. Se caso isso não seja feito, seja por má fé, descuido, ignorância, esse leite, quando chega na indústria, ele vai ser novamente analisado antes dele sair do caminhão, né? Essa amostra que a gente tem de rastrabilidade do caminhão-tanque, ela garante que o que entra dentro do laticínio seja seguro, né? Então, o laticínio tem a obrigatoriedade de fazer aí de todo o caminhão-tanque que chega no laticínio análise para resíduos de antimicrobianos, além de resíduos, resíduos não, além de fraudes, né, como por exemplo detecção de água, outras substâncias antimicrobianas, neutralizantes, sal, açúcar e etc. Além das análises de composição que também são muito importantes. Então, a partir desse momento, a gente já garante que o que vai entrar e vai seguir dentro do processamento é de qualidade. Sim, e é bom a gente comentar isso porque muita gente, né, leiga no assunto, muita gente tem preconceito contra o leite de caixinha, por exemplo, né, o leite UHT, e as pessoas pensam, né, que é justamente ao contrário, as pessoas muitas vezes pensam que é adicionado coisas, né, que vão alterar essa qualidade do leite e ao contrário, né, a gente está lá, a gente forma e batalha, está nessa área, é para justamente ao contrário, a gente preservar ao máximo a qualidade do leite, né, dentro do possível, a medida do possível. Mas, professora, e o que qualifica a qualidade do leite, né, quais que são os pontos principais para que você tenha um leite de qualidade, assim, são aqueles cinco pontos, né, quais que são eles? Então, assim, dentro dos critérios, né, que, aliás, eu acho que há mais de dez anos eu dou uma aula, né, que começa assim, que é qualidade do leite, né, e foi dentro desse texto, eu gosto, eu devo muito essa época do SBQL, né, que tinha um congresso de qualidade do leite, então, eu vi isso quando eu tinha mais ou menos a sua idade, foi em 2001, no congresso, então, para um leite ser considerado de ótima qualidade, né, para quem me conhece, então, vamos botar um pouco de descontração, é o top das galáxias, né, ele tem que ter baixa contagem bacteriana, baixa contagem de células somáticas, alto valor nutritivo, isso significa alto teor de sólidos totais, ausência de resíduos de antimicrobianos, ausência de fraudes e está dentro do que a gente espera da composição físico-química, né, e que seria acidez, crioscopia, né, que também determinam fraudes no leite, então, assim, o que é desejado são valores os mínimos possíveis, né, para CCS, CBT e máximo possível para sólidos totais, né, mas a gente sabe que não necessariamente a gente consegue valores tão baixos, então, a legislação, ela vem para poder balizar, então, ela dá, assim, qual é o valor máximo, qual é o valor mínimo, né, isso que ela traz para a gente poder trabalhar com qualidade, com critério que possa ser atendido em todas as regiões do nosso país, que é enorme, né, só para eu dar esse gancho da legislação, né, Adriana, quando eu falo assim, a legislação nossa é muito linda, muito atual, eu estou falando essa porque ela vem atualizando, né, mas desde 1952 no RISPOA vem descrito que é proibido adicionar substâncias conservadoras no leite cru, no leite pasteurizado, no leite OHT, desde 1952, né, e as pessoas cismam em dizer que existe, o que existe é, em determinados momentos, a polícia, né, federal detectar fraudes, né, então, são casos cada vez mais isolados, graças a Deus, né. Aham, tem uma pergunta que apareceu aqui, pode ir mandando, viu, pessoal, eu vi que a Bárbara Sines já mandou aí a primeira pergunta, e ela pergunta o seguinte, o que é que a gente acha, que se o produtor já está mudando, né, a mentalidade dele em relação ao controle de resíduos de antibiótico, em relação a essa responsabilidade mesmo, né, de saúde pública, de cada vez mais usar em quantidades mínimas, né, e apenas em momentos certos, o antibiótico. O que a senhora acha, tem visto aí? Eu acho meio complicado a gente saber exatamente o que está passando na cabeça do produtor. São tantos produtores, né, existe um dado muito bonito que mostra pela Embrapa, né, pela pesquisadora Zocal, né, eu sempre decoro o sobrenome, e ela diz que 20% só do nosso leite, né, corresponde a 70% do total de produtores. Então, de cada 100 produtores do nosso país, 70% são pequenos produtores. 70% do nosso produtor produz menos de 100 litros dia, tá? Não de acordo com a minha opinião, de acordo com os dados, eles mostram que a maior parte dos produtores, eles têm baixa instrução escolar, né? Então, se eles estão compreendendo ou não, eu acho que cabe ao técnico e às universidades que estão ao redor de cada região nossa. Então, eu acho que se as indústrias de laticínio estão trabalhando em cima desses produtores, então agora eu estou jogando a responsabilidade para a indústria, né, que eu acho que é muito importante, né? Porque nós veterinários, nós queremos, a gente está quase lá batendo na porta querendo trabalhar, mas eles ainda têm uma certa dificuldade de aceitar, até porque é um custo, muitas vezes, para esse pequeno, caro. Então, cabe à indústria de laticínios, né, ter esse perfil de conscientização, né? Os dias de campo, né, quem é da área veterinária sabe, conhece os famosos dias de campo, eles existem desde sempre, né? Mas, assim, por que vai mudar de antes para agora? O que mudou desde sempre? A legislação também, ela é a mesma, assim, guardada de devidas proporções. Desde 1952, a gente está falando de ausência de resíduos antibióticos, de outros resíduos. Por que não mudou? Porque a consciência vai mudando, né? Então, assim, o nosso público consumidor tem maior poder aquisitivo. Vários trabalhos mostram que isso é fundamental, porque a pressão, às vezes, vem de cima para baixo. Então, quando o consumidor entende, quando a blogueirinha começa a fazer aquela bagunça toda no Instagram, isso é legal demais. Quando ela não fala besteira, é legal, né? Porque isso gera uma pressão, né, que vai de cima para baixo. Eu não quero comer esse iogurte aqui, ralo, esquisitinho, que tem 1% de gordura. Eu quero comer aquele iogurte ali diferente, que tem uma viscosidade, tem uma acidez gostosa, não tem corante, né? Aí o laticínio fala, opa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero vender esse produto, né? Então, ele vai falar o quê? O que ele antes falava? Aí, eu acho que mudou. Mudou o perfil da consciência do dono do laticínio. Porque ele falava assim, opa, agora eu vou pressionar o produtor, mas o produtor não tinha conhecimento técnico. Ele não recebia por isso. Então, o pagamento por qualidade, a maior quantidade de técnicos formados, né, na área de veterinários, ou tecnistas e agrônomos, para esta área também, tem aumentado, né, e tem valorizado o quê? Essa comunicação com o produtor, né? Explicar para ele, por A mais B mais C, que é importante. Ele vende alimento para crianças, idosos, né? Pessoas acamadas e hospitais. Ele tem que ser valorizado, né? Puxando o gancho aí um pouquinho, eu estou lembrando aqui de uma entrevista que eu vi de um produtor, ele fez até uma entrevista com a Milk Point, e aí eles perguntaram para ele o seguinte, o seu Fernando, se não me engano, o seu Fernando, ele é um grande produtor, sabe? Ele conta a história dele, que ele começou lá do zero, e hoje ele gosta muito de influenciar, principalmente os pequenos produtores. Ele perguntou para ele, o que o senhor acha que tem que mudar na cadeia do leite para que o nosso leite do Brasil comece a ser mais valorizado, para que a gente consiga atingir uma qualidade melhor e que a gente consiga até exportar mais leite? Aí ele simplesmente falou assim, eu acho que o que tem que mudar são as pessoas, porque em todos os setores, desde lá do produtor, até os técnicos que vão instruir, até o laticínio, são as pessoas, tem que ter esses técnicos com a cabeça de que quer mudar, de ajudar realmente o produtor, não é ir lá fazer aquele trabalho técnico, é um trabalho de responsabilidade mesmo, com a segurança alimentar. E assim, eu achei bacana demais, e é tudo isso aí que a senhora falou, é responsabilidade mesmo das pessoas. Então, eu acho isso, né? Graças a Deus, na minha visão, essa coisa de gestão está vindo mais, está vindo na boca do povo, eu sei que é devagar, mas a gente já fica feliz de ver muita gente pensando nisso, muita gente apoiando esse lado. Então, acho muito bacana. É, está muito claro, né, Adriana, mudando até o contexto, se a gente quiser até ir para o lado espiritual, da gente em relação ao aluno-professor, o mais importante, porque houve um gap aí muito grande de distanciamento entre as pessoas, e o produtor, que já vivia uma realidade tão isolada, a gente tem que pensar, gente, que quando começou essa legislação em 2002, não tinha energia elétrica na grande maioria do país, e ainda tem hoje em dia. Ainda tem hoje em dia. Internet, então, está cheio de lugar que não tem. Então, assim, como que a gente pode cobrar desse produtor tudo? Como é que eu posso cobrar dele algumas percepções, se eu não consigo nem me comunicar com essa pessoa? Então, a questão da conexão, não é só a internet, a gente está aqui falando, é a que hoje eu estou sabendo que o que eu estou falando está chegando ao coração e a cabeça das pessoas. Para isso, eu tenho que falar com clareza. Então, se eu estivesse numa sala de aula, a gente usa um determinado termo técnico. Quando a gente está falando com o produtor, a gente tem que usar outro. Mas não é também se rebaixar e falar mimimi e falar bobaginha, entendeu? Falar igual o doutor Bactéria que fica falando os germezinhos. Não. É você conseguir explicar para ele que quando ele usar um medicamento veterinário, ele tem que olhar a bula que quando muda o fabricante, é só de mudar o fabricante, o período de carência às vezes muda. Exato. Na cabeça dele, sei lá, penicilina é penicilina. Na cabeça dele, o vizinho falou, não aplica intramuscular não, dá logo subcutâneo. E aí o cara muda, e aí muda tudo, e ele não entende. E às vezes vem o entro técnico aí esbravejando em vez de tentar explicar. Então, eu acho que essa coisa de você conseguir se comunicar nessa questão da gestão é que ela é importante demais. Com certeza. A senhora até meio que começou a responder uma pergunta do Felipe, ele perguntou assim, cadê? Se na bula dos medicamentos instrui sobre o período de carência, né? Com certeza. Né, professora? Com certeza. Inclusive para as espécies, porque às vezes é um medicamento que dá para mais de uma espécie. Inclusive o período de carência para eliminação, por exemplo, em carne e em leite. Inclusive alguns com contraindicação de serem usados na bovinocultura leiteira. Exatamente. Caso do clorofenicol, por exemplo. E ainda assim, Felipe, é feito também um controle para que se tenha realmente certeza de que o resíduo não ficou, né? Vamos supor que o produtor cumpriu lá os cinco dias de carência, mas de qualquer forma ainda é feito, né professora? Isso. Porque o período de carência, gente, ele é um estudo que é feito científico, ou pelo menos assim deveria ser, né? Aprovado. Aquele medicamento é aprovado pelo Ministério da Agricultura para ser comercializado, né? Mas a gente sabe que existem N fatores que podem interferir, infelizmente, nesse período de carência. Porque a gente está lidando com biologia. Então, a própria fisiologia do animal pode interferir. Então, é muito importante para o produtor não perder lá na frente, para não esperar o laticínio detectar o antibiótico, é importante ele, além de atender a bula, o período de carência para aquele medicamento daquela marca, lembrando que deve ser aquele período de carência ele é válido para o via de inoculação descrita, não pode mudar a via de inoculação. E o tempo de tratamento e a dose. Se você mudar qualquer uma dessas coisas, eu não tenho como adivinhar qual é o período de carência. Mas vamos dizer que o cara fez tudo isso certinho. Pode ainda haver resíduo? Infelizmente, sim. Né? Inclusive, por essa questão fisiológica. Às vezes, o processo inflamatório é muito intenso. Às vezes, o produtor confundiu e aplicou um dia a mais. Ou ele começou de manhã, mas achou que começou à tarde, então ele começou a ordenhar no dia errado, no período da ordem errado, né? Então, para ele evitar que ele se confunda, né? Claro que existem aplicativos de gestão, existem planilhas de controle, mas é possível também realizar o teste de detecção de resíduos em loco na fazenda, na propriedade rural, que a gente já vê que já é uma realidade de muitas fazendas que têm uma produção altíssima, né? E não querem ter o prejuízo lá na frente, nem querem comprometer a própria idoneidade da empresa, né? Pensando a fazenda como uma empresa. Isso. Inclusive, tem, né? Igual a senhora falou aí, cada vez mais o mercado vem tecnificando para que isso seja mais fácil, né? Por exemplo, o Milk Farm, aí, né? Que a gente consegue monitorar isso através de um aplicativo de celular, né? O produtor consegue monitorar isso na fazenda, o laticínio também, o caminhão, né? O motorista do caminhão. Então, assim, como é uma responsabilidade de todos, né? Todo mundo deve estar sempre bem instruído quanto a isso. E, enfim, tem outra pergunta aqui? Deixa eu só comentar aqui, Adriana, na sua fala? Claro. Então, olha só, isso foi interessante porque alguém pode estar se perguntando ou vir com a pergunta, tipo assim, mas por que então não faz isso desde sempre? Por que que eu vejo relato de que tem antibiótico? Por que que o pediato da minha filha fala que tem antibiótico? Gente, primeiro que fala-se porque fala-se desde um sempre, né? É aquela coisa assim, há 50 anos até, como se o mundo não tivesse mudado. Tudo mudou, menos o campo. Não, o campo vem acompanhando aí sim, né? Segundo, que dentro do campo estar acompanhando, vieram tecnologias de detecção e barateamento do preço do produto. Porque também tem isso, são testes que eram ou demorados ou caros ou restritos a uma quantidade de antimicrobianos, enfim, tinha uma série de coisas que inviabilizavam que isso pudesse ser feito pela grande maioria. Ainda é um produto, né, que você tem que avaliar em custo-benefício, né? A gente está mais na fase de importância do benefício que a questão da saúde pública, né? Mas por que que não era feito antes? Porque não tinham testes para isso. Isso vale igual detecção de doenças aí. Por que que antes não detectava doenças? Porque não tinha teste. Exatamente. Por que que morria-se por determinada doença? Porque não tinha medicamento. Aí hoje tem, hoje tem. Que ótimo, né? Vem com o tempo, né? As coisas vêm com o tempo. As pessoas têm que ver. Tudo na vida é assim. Tem jeito. É. Gente, se tiverem perguntas, pode ir mandando aí. Não sei se o Bruno e o Felipe estão anotando aí pra mim, porque o negócio está passando rápido aqui. Mas a Kenia perguntou, fez uma pergunta que está dentro do assunto e não está, né? Faz parte. Ela perguntou assim, já que a gordura do leite, né? É um dos sólidos totais muito importantes aí. Como que faz, né? O que que faz com que esse leite tenha mais gordura? Tá. Bom, não, tá também, né, Adriana? Porque se a gente pensar que qualidade do leite são sólidos totais e na verdade a importância dos sólidos para o ser humano, né? É o valor nutritivo, né? A gente associa hoje em dia o negócio de gordura que tudo faz mal, né? Mas já pensou se a vaca produzir esse leite desnatado? Não estava valendo de nada, né, gente? Ninguém merece comer um bife frito grelhado, né? Tem que ser na manteiga, né? Hashtag fica a dica, né? Prometi pra professora Lara que eu ia ser autêntica do meu jeito. Se ela tiver aí um beijo professora Lara Então, a gordura Kênia, é isso? Não é Kênia minha aluna, não não é Kênia Ruas, não, né? Não, né? Acho que não Kênia é produtora Ô, Kênia é produtora Então, a gordura ela está associada à genética do animal A gente tem raças propensas à maior produção de gordura de média por exemplo, a gérsei Mas, na prática não vou falar assim Ah, meu rebanho não é gérsei é girolando Vou mudar o meu rebanho inteiro Não Você vai trabalhar melhoramento genético dentro da sua espécie e vai trabalhar o que é mais importante a nutrição É a dieta do gado que a gente consegue manipular o teor de gordura E a gente sabe que forrageiras o volumoso de alta qualidade ele consegue aumentar o teor de gordura Isso E aí a gente consegue pensar mais fácil como que todo mundo tem uma importância para que esse leite tenha uma qualidade Então, o técnico ali, o nutricionista da fazenda tem grande influência na qualidade do leite e assim vai E assim vai E pensar que a comida que vai para a vaca que quem formulou foi veterinário ela foi feita por um silo que foi auxiliado ou por um técnico lá da área da hemater que é um agrônomo ou o próprio agrônomo mesmo, profissional autônomo Exatamente Mais uma pergunta aqui agora da Tassila Carvalho Como funciona o controle da qualidade de leite em tanques comunitários? Às vezes pode ocorrer de um produtor colocar leite com características inadequadas? Com certeza, né? Eu brinquei essa semana eu dei aula de legislação e eu falei que tanque comunitário deve ser igual o trabalho de grupo Trabalho de grupo e faculdade só Jesus Eu até brinquei aquele camaradinha que nunca é chamado para o grupo tem que fazer uma auto-reflexão vai ver que é porque ele é o mochileiro no caso é aquele que pega carona Então eu acredito que no tanque é a mesma coisa Então se o tanque é comunitário tem aquele que está assim eu quero mandar meu leite e não estou nem aí para o processo de qualidade Qual que é a implicação nisso? Ele está deteriorando a qualidade de todos os outros produtores porque a coleta da amostra é do tanque comunitário não é individualmente Então quem é penalizado é o tanque Se o tanque são cinco produtores os cinco estarão eles que vão se arrumar a briga vai acontecer entre eles para tentar chegar num consenso não cabe não cabe não cabe ao Ministério da Agricultura Adriana isso que eu quero que às vezes o produtor pense nisso não pode ficar lá um Ministério da Agricultura um fiscal e vocês têm que se organizar não pode o próprio grupo ou bota para fora esse que não está trabalhando de forma correta eu não sei mas tem que tentar trabalhar esse cara o que prejudica Claro a responsabilidade deles mas de toda forma se esse leite chega lá na indústria dependendo do que contém ali naquele leite se for alguma substância inadequada com certeza esse leite vai com certeza com certeza aqui eu acho que a resposta era para falar que a análise ela é feita do tanque todo então não importa se um leite é bom ou outro é ruim vai ser a mistura e isso vai ser detectado lá na frente com certeza e aí o laticínio vai penalizar o tanque e tem como detectar tá gente o pessoal fica achando que será que faz essa análise não não tem isso não é feita análise de rotina diariamente que chega leite são várias análises várias professora a senhora podia falar então um pouquinho dessas análises quais são as principais que o laticínio deve fazer para que seja garantida essa qualidade tá mais uma vez para a gente quando a gente fala que existe uma legislação é para a gente se basear no mínimo para todo mundo fazer o mínimo para não chegar lá sei lá no norte fazer de um jeito no sul do país fazer de outro então está descrito em lei que eu tenho que observar as características sensoriais do leite aquele aspecto branco leitoso opaco odor natural e aí é feito análise de gordura é feito deixa eu começar da ordem da aula acidez dornique que é acidez titulável alizarol é a ferida temperatura não é uma análise mas ela é importante porque ela garante a qualidade microbiológica é feito densidade crioscopia gordura sólidos totais não gordurosos a crioscopia que detecta água é um teste super sensível então para aquela galera que gosta de achar que leite é com água tem aqueles comentários ah leite de caixinha é ralo tem água impossível gente impossível testes de neutralizantes da acidez reconstituintes de densidade de crioscopia e resíduos de medicamentos veterinários e outros contaminantes que a legislação pode vir até inclusive atualizando e acrescentar como por exemplo antiparasitários bacana muito bem respondido o Lucas Alain aluno da Oi Lucas está perguntando o seguinte se a gente acha que seria legal que os laticínios criassem alguma forma de ajudar cada produtor a ter o seu próprio tranque por meio de financiamento alguma coisa do tipo para que evite esses tanques comunitários esse povo que é formado na PUC tem aula comigo hein eu também acho Lucas eu acho que a gente colocar também só culpa do produtor ou da falta de instrução de educação não é suficiente falta falta recurso falta recurso né então como eu falei para vocês se 70% dos produtores produzem menos de 100 litros por dia aonde que ele vai arrumar recurso para poder trabalhar com qualidade que é ter no mínimo um tanque de refrigeração individual né então cabe aí políticas de governo e aí para a gente não ficar mimimi emburrado e ficar pedindo e chorando para o governo que a gente nunca sabe eu não estou me referindo ao atual nem ao anterior estou referindo a qualquer tipo de governo eu acho que sim é interessante e sim é importante que os laticínios promovam formas de adquirir isso com preços baixos né com desconto dividido descontando em leite né é o que a gente vê em muitas cooperativas inclusive para compra de ração de medicamento né a gente já vê tem um programa programas de indústrias grandes muito bonitos de melhoramento genético de fornecer emprestado torinho então a gente já vê algumas indústrias caminhando nesse sentido sim isso que eu ia falar né que cooperativas indústrias tem começado a atuar nisso aí né e é isso aí gente alguém tem mais perguntas aí eu não sei quanto tempo eu achei que o tempo ia ficar marcando aqui se alguém puder me informar quanto tempo que está de live que eu não tenho emoção e eu sei que a live pode parar a qualquer momento aí porque é só 40 minutos parece eu não me engano mas já que não tem nenhuma pergunta né professora não sei se a senhora quer deixar mais algum comentário alguma mais não sei que a senhora tem mais a falar aí pra complementar enquanto isso eu vou eu acho que eu tenho mais uma coisa que eu acho que vai de encontro até com essa pergunta do Lucas que ele perguntou como que a indústria de laticínio pode trabalhar ajudando né então ele deu uma coisa bem específica pontual que é na compra na praquisição de tanque mas a lei atual obriga que o estabelecimento crie programas de autocontrole né pra melhoria da qualidade do leite de cada produtor então observar os produtores de forma individualizada inclusive então eu gosto de chamar essa atenção a única coisa que me tristeceu na legislação é que não vê escrito que esse técnico tem que ser o veterinário né mas eu acho que deveria ter obrigatoriedade de incluir pelo menos um técnico veterinário dentro da equipe né então eu acho isso muito importante de ser dito né até pra valorizar a nossa profissão a obrigatoriedade de ter programas de autocontrole que vão garantir não só o controle interno da indústria é uma vez que o leite chegue ruim igual o exemplo que a gente deu aqui né que alguém perguntou do tanque comunitário se o leite for detectado estiver ruim não é tá ruim penalizar que era o que tava acontecendo né na legislação antiga como não tinha nada tinha a indústria de laticínio que penalizava e pronto larga o cara lá com problema mas ele não sabe de onde veio o problema como é que ele resolve esse problema então tá escrito por lei que todo o laticínio tem que criar programas de autocontrole pra resolver esses problemas ou seja tomar são as famosas ações corretivas pra melhoria pra evitar que ocorra o prejuízo numa numa remessa seguinte de leite então acho que isso é importante de ser dito e é importante caso tenha aqui alguém na área de laticínio né se comova dentro dessa dessa possibilidade né que a lei deu de abrir os olhos dele que já devia estar aberto né da importância do veterinário pra trabalhar nesse campo porque é o veterinário tá é o veterinário e eu falo isso com muita propriedade porque hoje em dia eu faço outra graduação faço nutrição tenho respeito enorme aos nutricionistas vejo nutricionistas também nos laticínios mas pra trabalhar com a ação corretiva de problemas que estão acontecendo na fazenda me desculpe aos outros profissionais é o médico veterinário aliás tira a palavra médico é o veterinário que nós não somos médicos mais do que médicos nós somos veterinários entendeu então eu acho que esse recado era muito importante aqui dessa nova legislação né que incluindo essas essas esse autocontrole né é um exemplo é que agora a nova legislação fala o seguinte que o produtor por exemplo ele tem controle melhor do resíduo antibiótico ele saber né se realmente tá tendo esse problema ou não ele fazer né os testes ali na própria fazenda de resíduo e monitorar quais antibióticos mais ele utiliza ali então assim você ali dentro da sua propriedade já começar a controlar né não deixar antes a responsabilidade né pelo que a gente vê era totalmente deixada pro laticínio agora eles estão tentando né trazer essa responsabilidade pro produtor mostrar essa importância né e responsabilidade pro produtor programas de autocontrole né Adriana desculpa te interromper ele tá associado ao que a gente chama de prevenção ela não é punitiva o que tava acontecendo muito com resíduo de antibiótico e outras fraudes era chegar no laticínio tá bom entra tá ruim fica pra trás ué mas aí e aí né então com antibiótico tava sendo pior por quê porque sabia-se que tava sendo detectado tava sendo analisado mas a indústria de laticínio escolhia meia dúzia de produtos que tinham no mercado pra detectar antibiótico o produtor sabendo que ele analisava duas classes de antibiótico por exemplo ele usava uma terceira classe né e aí e aí aí pra que que tava essa lei pra que que tinha essa confusão toda então agora a legislação ela deu uma barrada em você espertinho em você laticínio em você produtor que tava só obedecendo a lei né agora a lei ela obriga que o laticínio utilize testes de detecção que sejam mais utilizados na região dos produtores que você trabalha isso ficou importante pro laticínio que vai ter que se adequar vai ter que escolher novos testes de detecção vai ter que sair daquela famosa duplazinha beta lactâmicos e tetraciclina e o produtor fazer a mesma coisa ficar antenado ó não vai ser só beta e tetra não ele vai pegar exatamente aquele que eu mais uso então esse cara se ele quiser continuar trabalhando no errado ele vai estar fora do mercado agora ele querendo trabalhar correto que é o que a gente espera né ele vai poder então abrir mão desses novos testes mais simples simples não no sentido de menor mas mais simples de execução que pode ser feito na fazenda pra ele não correr o risco né sim com certeza professora chegaram várias perguntas aqui agora fui falar que pode ver as perguntas e gente eu só queria deixar claro que eu acho que o instagram ele corta sozinho então assim eu não sei o que a senhora acha se a gente para por aqui porque o tempo está acabando e marcam outro dia a gente pode marcar aí round 2 né parte 2 é ó chove de mensagem lá na ecodiagnóstica e vem para o meu instagram vem para o meu mundo também que aí a gente brinca de fazer outras lives tem muita gente perguntando o contato da professora da seu professora e aí pode deixar que a gente vai pegar todas essas perguntas e é joana ferrez né seu instagram só tem eu no mundo gente no planeta terra só tem eu juro poder pode julgar joana ferrez só tem eu então podem enviar as mensagens tanto para o instagram da época que eu vou estar respondendo para o meu ou para o da professora joana e aí a gente pretende fazer né mais lives aí e envia também temas para a gente continuar né para a gente ter isso para responder essas perguntas aí então eu queria agradecer né a participação de todo mundo que tirou do seu tempo aí para estar aqui com a gente aprendendo um pouco e claro agradecer novamente né professora joana igual eu falei no início é uma grande inspiração para mim foi e é uma grande inspiração para mim para ser uma mais uma amante do leite né professora porque quem é aluno dela que a maioria que está assistindo aí eu acho tem muita aluna a gente sabe que a aula dela é mesmo de apaixonar pelo assunto quem gosta apaixona e quem não gostava de leite com certeza passa a gostar assim espero obrigada Adriana pelo carinho pela confiança obrigada ecodiagnóstica pela confiança também e estou aberta aí a a novas parcerias né novas conversas aí porque eu gosto bastante desse assunto com certeza a professora Joana só para quem não sabe ela também é nossa parceira porque a gente tem essa linha aí de segurança alimentar além de ter a linha de sanidade também então é isso gente obrigada a live vai ficar salva aí por 24 horas mas depois a gente também vai fazer uma postagem da Luiz GTV então vocês podem quem assistiu do meio por final perdeu alguma parte quem não assistiu vai estar salvo lá no Instagram da Eco Diagnóstica obrigada boa noite a todos obrigada professora de nada boa noite tchau tchau tchau